O Afonso não é? É. Que é músico? Não. Não, ele é assessor de comunicação. É a mesma coisa. Mas depois é fotógrafo. Dá música. Não, dá música, dá. E é fotógrafo também. Mas eu acho que não conheces o Afonso. Não, acho que não o conheceste. Mas estávamos a falar, portanto, desse sentido protetor. Sim, eu tenho um lado muito protetor. Eu às vezes posso parecer desligada, no sentido em que não vou ligar todos os dias. Sim, mas estás lá, se for preciso. Mas estou lá. Chamas-me e eu estou lá. Estás vigilante. E estou, sim, estou. Agora não sou a lá estar. Não ligo todos os dias à Magda. Não ligo todos os dias aos meus amigos. Mas eles sabem que eu estou lá. Tens que deixar o número da Magda, porque eu nunca tenho o número da Magda. Magda e Irmelinda Duarte são os meus amores que resistem ao tempo. Do Adoc. E que vêm do Adoc. Vêm do Adoc. E do teu pai. Exatamente. Ficou aqui na orelha, ficou aqui no ouvido, um bocadinho uma afirmação de tu em relação ao teu pai e aos desgosto. Usaste aí uma palavra qualquer que tenha a ver com este mundo do espetáculo. O teu pai falece triste, portanto, desaparece fisicamente deste mundo triste com alguma coisa relacionada com o espetáculo ou não? Não sei. Eu tenho a minha opinião. Qual é? Que é, eu acho que o meu pai merecia ter sido honrado mais vezes em vida. Nós temos sempre o hábito de honrar depois da morte. E eu acho que é tarde demais, mas isto sou eu. Sabes que o meu pai era muito discreto. Era muito discreto. Aliás, não era uma pessoa que se expunha muito. Tu não o vias muito nas revistas. Não o vias muito na... Pelo contrário. Ele não se expunha em termos familiares. Não era saliente. Não se fazia de saliente. Exatamente. Eu acho que ele brilhava por si. Eu acho que era uma pessoa com uma empatia extraordinária. Era difícil não gostar do meu pai. O meu pai tinha sempre depois... Era uma pessoa muito afável. Era uma pessoa com sentido de humor muito apurado. E levava tudo para a brincadeira. Mas não, com sentido de humor. Se eu e o pai discutíssemos, ele quebrava a discussão com uma piada. Não dava para ficarmos chateados. Desmonta logo, não é? Mas lá está. Ele desmontava e tinha sentido de humor maravilhoso. Que o Hugo herdou. Tu não herdaste esse sentido de humor. Eu herdei desse sentido de humor. Mas eu acho que o Hugo ainda é mais apurado. O Hugo ainda é mais apurado. Eu adoro rir. Eu adoro rir. E o que é que achas que o teu pai deu ao teatro? Portanto, o meu pai foi primeiro em muita coisa. Eu lembro do teu pai na televisão com o Armando Cortes, com o Riso e Ritmo. Olha, ainda há bocado, eu tenho ali, eu mostro-te a seguir. Mostrei ao Hugo Andrade uma... Ah, pois, nós temos que ir ao Hugo Andrade. Exatamente. Eu mostrei ao Hugo Andrade um pedacinho, um estrado... Já é uma hora. Do Riso e Ritmo, em que a minha mãe está a dançar, que era realizado pelo Luís Andrade, pelo pai do Hugo. O pai, então, um monstro da realização, não é? Exatamente. O histórico da realização. Exatamente. E eu acho que o meu pai foi pioneiro em muita coisa. Como costumas dizer que o Nicolau foi o pai da novela portuguesa, eu diria que o meu pai foi a mãe, não é? Exatamente. Está ligado à história da novela portuguesa. Está completamente ligado. Está ligado aos festivais da canção, porque ele também escreveu canções. Para a Simone, para o António Calvário. Eu só me lembro de uma canção do teu pai que é Este chão, rapaz, não é o teu. Ele é chão, falaz, olá, viu? Só sei isto. Isto me sai da cabeça há 40 anos. Já viste. Estranho, não é? Ele escreveu para muita gente. Ah, mas o António Calvário é maravilhoso. Ele tem uma história. A oração é dele. É. Também. do Rogério Bracinha e Francisco Nicolson. A oração. A oração. A oração. Obrigado.